DJ Rubio tá ótimo DJ Rubio tá aí Relembro bem lá nas antigas Quem não me queria, hoje tá querendo Sobe que era favelado, tava no barraco Sobe no veneno e hoje nós foi exaltado Tudo mudado, as navi do momento Robô só que grita alto, sobe no cabo Cortando o veneno e hoje nós vamos Milhão progresso fluindo Qual a gente tá rendendo? Só o lamento Rebolololololololololololololó É as navi do momento Mili do que multi-estrada Robô que corta o veneno Rebololololololololololololololó É as navi do momento Robô só que grita alto Sobe no cabo cortando o veneno E sobe no carro, corta no vento E sobe no carro, corta no vento Relembro bem lá nas antigas, quem não me queria, hoje tá querendo Só porque era favelado, tava no barraco, sempre no veneno E hoje nós foi exaltado, tudo mudado, as navi do momento O robôzão que grita alto, sobe no carro, corta no vento Hoje nós damos milhão, o progresso fluindo, o corre tá rendendo Só lamento E bolololololololololó, é as navi do momento O milido que multistrada, robô que corta o vento E as navi do momento, o robô só que grita alto Sobe no cabo, cortando o vento E sobe no cabo, cortando o vento E sobe no cabo, cortando o vento E sobe no cabo, cortando o vento